Qual foi o principal desafio de implantar um projeto sem sigma dentro de uma mineradora? Uma das maiores dificuldades no começo foi nas etapas de organização dos processos, porque não havia registro de nada na empresa, então, partindo daquela premissa do Tacho An, que diz que nada que pode ser controlado, tudo que pode ser controlado precisa ser medido anteriormente, então, nós passamos a fazer as medições, trabalhando a mudança mais séria do pessoal, tanto de operação como de mecânica, sobre as necessidades de implantar novas tecnologias, sobre a questão da qual é a importância do trabalho dos operadores na geração dos resultados, ou seja, envolver toda a equipe e também em relação à implantação das próprias ferramentas de qualidade, treinar as equipes de mecânica para poder fazer análise de falha, para criar, fazer acompanhamento estatístico através de grava de parede, utilização de minutado, utilização, medição de horas úteis disponível, implantação de indicadores de desempenho, os capiais, então, essa sua maior dificuldade foi a mudança de mentalidade do pessoal lá, em relação a qual o benefício que a implantação das ferramentas de qualidade licenciada fosse trazer para a empresa, e apoio também da direção, porque os investimentos foram errosos em relação aos resultados alcançados. Obrigado. Obrigado.